O sapato é o clã, o sapato que eu quero Eu canto, eu canto, eu canto Bate na palma da manhã, bate na palma da manhã O sapato é o clã, o sapato é o clã, o sapato é o clã Eu canto, eu canto, eu canto, eu canto Bate na palma da manhã, bate na palma da manhã O sapato é o clã, o sapato é o clã, o sapato é o clã Eu canto, eu canto, eu canto, eu canto Bate na palma da manhã, bate na palma da manhã O sapato é o clã, o sapato é o clã, o sapato é o clã A sua inspiração, o seu amado de trazer É cavalo, é bandeiro, a cavalo de tamborim Fima a ponta no terreiro, se a voz e faz assim É cavalo, é danqueiro, a cavalo de tamborim Fima a ponta no terreiro, se a voz e faz assim O seu canto eu canto, o seu amado Eu canto, eu canto, eu canto Eu canto, eu canto, eu canto O samba, eu canto, eu canto O samba, eu canto O samba é meu passaporte, é o meu transporte, é a inspiração O samba, o meu brilhanteiro, é o meu marido, é a fechada mão O samba, é meu argumento, é meu documento, é espirtação o samba que trazemos é cavaco, é banqueiro é cavaco e janturino o mundo é muito ligerino só na voz e não é possível é cavaco, é banqueiro é cavaco e janturino é cavaco e janturino todo mundo na boca a mão vai ficar boneiro é cavaco, é banqueiro é cavaco e janturino leva a todo mundo terreno já na voz e vai nascer é cavaco, é banqueiro é cavaco e janturino 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 é cavaco e janturino